E quer saber aonde eu tô, eu tô nem aí, eu tô nem aí, vou ficar aqui Passei muito tempo esperando pra ficar com você, mas tem que saber Agora que eu vou dar um cerveja pra ficar, vendido pra eu virar Mas hoje eu vejo o mar, perdendo, curtindo, até a caixa se acabar E tá se sentindo sozinha, tá, 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 botando a coitadinha E eu na cachaça, no whisky, no gelo, perdendo o perigo, semana ação dele E tá se sentindo sozinha, tá, botando a coitadinha E eu na cachaça, no whisky, no gelo, perdendo o perigo, semana ação dele E quer saber aonde eu tô, eu tô nem aí, eu tô nem aí, vou ficar aqui E quer saber aonde eu tô, eu tô nem aí, eu tô nem aí, vou ficar aqui E vai E você Volte, que moral O sucesso está, sucesso está aí De novo, de novo Olha o suíque do negu Para João, para Passei muito tempo esperando pra ficar com você Mas tem que saber, e agora só porque eu tô de boa Você vem, pedindo o meu filho, mas hoje eu vejo o mar Bebendo, curtindo, até a caixa se acabar E tá se sentindo sozinha, tá, 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 botando a coitadinha E eu na cachaça, no whisky, no gelo, perdendo o perigo, semana ação dele E tá se sentindo sozinha, tá, tá, bate a coitadinha E eu na cachaça, no whisky, no gelo, perdendo o perigo, semana ação dele E quer saber aonde eu tô, eu tô nem aí, eu tô nem aí, vou ficar aqui Eu tô bem aí, eu tô bem aí, vou ficar aqui E quer saber aonde eu tô Eu tô bem aí, eu tô bem aí, vou ficar aqui E quer saber aonde eu tô Eu tô bem aí, eu tô bem aí, vou ficar aqui E quer saber aonde eu tô Eu tô bem aí, eu tô bem aí, vou ficar aqui E quer saber aonde eu tô Você quer mais um pra gente balançar, vamos lá Eu tô bem aí, eu tô bem aí, vou ficar aqui Eu ouvi falar que você tá namorado do E essa passa tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo o que estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou em me perder E seu orgulho falou as altas e a paixão Você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Sai daqui Sai daqui Entra, pensa em mim E quer louca por mim E não quer assumir Sei que está tudo agora Mas a cabeça que quer estar Aqui do meu lado Paulinho pra nações Que é todo o tempo, né Paulinho? Vamos lá E eu ouvi falar que você tá te namorado nu Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por um cara que sou eu Me prevençou que você até tô chorando Quando eu se tô dizendo o que eu estou fazendo Tanto se reclamando porque vacilou e me perdeu Seu orgulho falou mais alto que a paixão Você nega até a morte que não E ainda me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E quer louca por mim E não quer assumir Sei que está por namorar Mas a carne é fraca que quer estar Mas a carne é fraca que quer estar Aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E quer louca por mim E não quer assumir Sei que está por namorar Mas a carne é fraca que quer estar Aqui do meu lado Fiquei sabendo Valdir Moral Moral O sucesso está aqui Em nome de Luziano Dos médicos Valdir Moral Dois é publicidades Veneza sempre na moda Artista que se preza Veste de Suana Fashion E a festa da Messia Risco Dois de Quinze Você tá curtindo Valdir Moral Daqui a pouquinho tem ele Se não me enxame Meu amigo Gil Vamos aqui O sucesso está aqui Tá com saudade de mim Da nossa sinte de paixão Te vira o sol nascendo Em cima do meu paixão Andando em mãos Nas a beira da praia O desenhar o coração Vem o mal é lá Tá com saudade do carinho gostoso Tá com saudade de fazer Se dava um beijo e o mundo parava Eu só tenho uma coisa pra te dizer Paulinho, gravação é extravando do Vai ficar querendo Pode morrer aí, roendo Vai ficar querendo Você só tem de outra pena Onde se vai ficar querendo Pode morrer aí, roendo Onde se vai ficar querendo Onde se vai ficar querendo Você só tem de outra pena Onde se vai ficar querendo Onde se vai ficar querendo Tá com saudade de mim, das nossas noites de paixão De ver o sol nascendo em cima do tempo o chão E andando em mãos dadas, a beira da praia O desenhar o coração e o palelar Tá com saudade do carinho gostoso Dessa santa de te fazer E dava um beijo e o mundo parava Eu só tenho uma coisa pra te dizer Tu vai ficar querendo Pode morrer aí, o reino vai ficar querendo Mamãe, você só pediu pra te ver Eu disse, vai ficar querendo Pode morrer aí, o reino vai ficar querendo Você só pediu bebendo Atenção, atenção O balde e o balde Sucesso está Que intenção foi esse que a gente logo se entregou No primeiro dia a gente fez amor A gente se pegou, nunca senti o prazer daquele jeito Você gritava todo mundo se detendo, louca no colchão E não sabe, só percebi que tudo não era de verdade Quando acabou e eu nem tava na metade Nem um braço e trezinhos pra você voltar Segunda, ter segunda, para me ligar Em mais um segundo Três dias e três oito só e pra você É o meu que me assiste pra lhe esquecer E você vai, meu filho no ar E tô me vendo, pagando a maior farra do mundo E tô te dando, pagando a maior farra do mundo E tô te dando, pagando a maior farra do mundo E tô te dando, pagando a maior farra do mundo E tô te dando, pagando a maior farra do mundo E daquele jeito E tem os apoiados que a gente logo se entregou A gente se entregou Eu quero sempre fazer, mas que me vê Você gritava todo mundo se detendo, louca no colchão E pra gostar, só percebi que tudo não era de verdade Quando acabou e eu nem tava na metade Nem um braço e trezinhos pra você voltar Segunda, decifada, para me ligar Em mais um segundo Nem três dias e três oito só tem pra você Já tenho que me assiste pra lhe esquecer E você vai, meu filho no ar E eu tô me vendo, pagando a maior farra do mundo E tô te dando, pagando a maior farra do mundo E tô te dando, pagando a maior farra do mundo Puta calenta, roendo, me pedindo pra voltar De zero horas e a madrugada Dois anos, dois metros Maranhinha, mamãe, Xande A turma é a da calma, tem a presença, é o Xixi-Gelo Valdir Moral Obrigado Valdir Moral, Moral, sucesso está aqui Daqui a pouquinho tem os amantes Na vida de Xande, Gil A minha balada sonava, quando eu deixei a sarmina Quando eu deixei pra ir embora, quando a conchumina E depois, sim, depois E depois E depois Vem a minha galera, minha almoçada, minha banda, meu vovô Tem mulher boa, nossa linda, gente, a rocha dos talã E depois, sim, depois 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 E depois Vem a minha galera, minha moçada, minha banda, meu vovô E depois, sim, depois E depois, sim, depois E depois, sim, depois E depois Valdir Moral, Fih Valdir Moral, Moral O sucesso está aqui Com mil gravações Gravando tudo Conversa de mim, Searisco Aqui é o Nogolos Cavalos 2015 Pra cada lugar, vai ver Assim, ó Ele não trata ela bem Nunca lhe deu uma flor Nunca lembra Procidema e deixa o fão dar amor Aí tem o Ricardão Deu carinho e atenção Ouço o que é que ele é É doi É doi É doi É doi Ele não chama ela de linda Nunca lembrou pra jogar Não pergunta no seu dia Nem como é que ela é só Ricardão faz tudo isso E chama ela de princesa E dá beijinha na beijinha É doi Eu disse é doi E é doi E é doi Vai! A turma é um passagem Marquinhos Brasileiros Ei, abandes! E é doi Me$ comments da pedra Uma pergunta Adiós Vamos doi Vamos doi Luba uma E poris Vai! Vamos doi Eu acho que ele é doi Ele não chama ela de ninguém Eu nunca me vou pra jantar e não perguntar No seu dia nem como é que ela é certa Ligado faz tudo isso, chama ela de princesa Dá um beijinho na bochecha É bom, é bom Ele se errou Ele se errou Ele se errou Peça dos meus carinhos 2015 Dá dois caralhos O sucesso está aqui O lugar da glasiana, o colega estourado fez Achei o meu filho Muito mais, muito mais Você quer ser leveira, filho? Você não acredita? Você quer ser leveira? 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 Eu e tu 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 Fala com os Kéticos, e já se presta a ver de sua fashion, beleza, sempre na mão do destino da Unicronal Muito bom Olha pra você que é sem doideira, filho Mamadi, Amiá, tô muito feliz de ter vocês aqui nessa noite Não diga o Alexandre, um abraço pra vocês Olha o swing do Nanão, festa de missariz Mostremiza Olha só, por amigo, eu vou voltar pra morrer, filho A vida que eu fico é louca, me chamo pra reação feliz Olha só, por amigo, eu vou voltar pra morrer, filho A vida que eu fico é louca, me chamo pra reação feliz Eu também, eu também Todos se me dançam no osso e não fez quero me dar um louco Eu me dei bem, o amor é tão louco Fez a vez e adorou, e agora venciou Já não quer mais fazer, amor Só eu e ela, agora venciou Amiga dela, eu e ela, amiga dela Qualquer que eu fico é louco Só eu e ela, agora venciou Eu e ela, amiga dela Suí, suí Chegando, cheguei Eu e mandei assim Eu e ela, eu e ela Eu e eu e ela, eu e ela Eu e ela, eu e ela A mulher que eu fico é louca, me chamo pra reação feliz É muito legal, eu e ela Eu me deitei, eu me deitei Tô tipo cachorro no osso, filó pra fazer ficar maravilhoso Eu me deitei, uma mulher, uma loura, nessa mesinha adorou E agora me ensinei o que? Já não quer mais fazer amor Só eu e ela agora, eu era amiga dela Eu era amiga dela, eu era amiga dela Só eu e ela agora, eu era amiga dela Eu era amiga dela, eu era amiga dela Cadê o Gil? Cadê o Gil? Tá tomando uma lá na frente Gil, vamos acessar a garganta aí daqui a pouquinho a vocês Já tô batendo em praja Boa lá, mano Aí, vai lá, mano Vai de mais uma, vai de mais uma Vai Arrocha aí Olha, Alexandre, obrigado, obrigado, meu amigo Alexandre, meu parceiro A turma de passagem é os amantes Pegamos o que eu tenho em eles Os amantes Festa Miserisco 2015 Lagoa dos Cavalos Não poderiam ser diferentes Tem que ter, tem que ter Valdir Coral, os amantes E meu amigo Clemilson Escola La força, faça, faça, musica, reggae, musica O rádio clima, 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 o rádio clima Um negaço dele de chupa, eu vou chamar Um negaço dela de chupa, eu vou chamar Um negaço dele assim Um rachupino, rachupino, rachupino Um rachupino, rachupino Um negaço dele de chupa, eu vou chamar Um negaço dele de chupa, eu vou chamar Fodico Moral, Moral, meu sucesso esta fadinha Amigo João Moral, Dourado, Paulinho Gravações Me ama ou me deixe, me ama ou me deixe Tá doendo, dá, mas preciso te falar Então se te ama sozinho, me dá seu carinho Tenta disfarçar, se coloca em meu lugar Tuas palavras aumentos, não tem sentimentos Por quê? E quando você diz que me quer E meu coração fica maluco Se enche de novo E realmente se me quiser E se muda a minha atitude Aceita é sua culpa Porque não dá bem só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não dá bem só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Fodico Moral, Moral, nosso sucesso esta fadinha Olha, me ama ou me deixe Me ama ou me deixe Olha, me ama ou me deixe Me ama ou me deixe Me dá doendo, dá, mas preciso te falar Eu te amo ou me deixe Eu te amo ou me deixe Eu te amo ou me deixe Me dá seus carinhos E tenta disfarçar, se coloca em meu lugar Suas palavras aumentos Não tem sentimentos E quando você diz que me quer E meu coração fica maluco Se enche de dúvidas E realmente se me quiser E se muda a minha atitude Aceita é sua culpa Porque não dá bem só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não dá bem só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Volte, moral, moral O sucesso está Me ama ou me deixe Me ama ou me deixe Me ama ou me deixe E bota a linha, saia no bolso e manda a chave E bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Ae! Bota a linha, saia no bolso e manda a chave O sucesso está aqui Me manda embora Me manda embora Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Eu vou amar Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Bota a linha, saia no bolso e manda a chave Depois do velho do céu Se arrependeu Se esse seu velho contra o seu soubeu Esse tipo de comércio é querendo agradar Eu vou pegar a gatinha no meu canto Calar, me pisando, se for pra chorar Eu vou ficar chorando Toma essa mulher que vou me acessar E vem sempre que a vida é muito bom Para se viver E as pessoas vão dar que você Vou mudar meus anjos e poder amar Toma é porração! Valdir, moral, moral O sucesso está aqui Valdir, moral, moral E dia 15, dia 15 é Valdir, moral e na Guascavalho novamente Sem cair dentro da mão no balancinho de mim E o grande amor do céu acaba assim Feito espumas ao dedo E não é que você se envolvendo Rápido a passageira E mania que dá e passa Tendo brincadeira O amor é esse avalado Que não dá pra pagar Eu sei que você se envolvendo E a cabeça doida E o desejo pega no fogo E você sabe direito a hora nem o que fazer Eu não entendo a parada Eu só pra te dizer Mas eu consigo ser amor Eu voltava pra me dispor E tinha uma coisa bem certa, amor E a barra vai trazer na merda, amor E meu olhar vai dar pra festa, amor Na hora que você chegar Quando surpreendeu a conta E a barra vai trazer na merda, amor E meu olhar vai dar pra festa, amor Na hora que você chegar Sem cair dentro ainda mora um pedacinho de mim E o grande amor do céu acaba assim Tem espuma, só vem em tudo E não é coisa de momento Rápido a passageira E mania que dá e passa Feito brincadeira E o avalado é chamada E não dá pra pagar Sei que eu tô aqui pra mim Meninem barrão E a cabeça doida, coração na mão E o desejo pega no fogo Sem cair dentro da hora nem o que fazer Eu não me encontro a palavra só pra te dizer Mas se eu consigo, você, amor Eu voltava pra me dispor Eu tenho uma coisa bem certa, amor E a barra vai trazer na merda, amor E meu olhar vai dar pra festa, amor Na hora que você chegar E tem uma coisa bem certa, amor E a barra vai trazer na merda, amor E meu olhar vai dar pra festa, amor Na hora que você chegar Fala de ignorar, moral Sucesso está aqui Ué, gravações Eu sem você me sinto solitário Eu pensei no aquário, matando na solidão Eu sem você, sua chuva que cai sem sabera De parecida de mexer Eu sem você, seu do povo vazio Sou livre do rio que a mãe do Senhor Sem você, nada mais sentido Voltar com o orelho nas luzes do pincel Eu sem você, sou adulto menino Dando a traquina e brigando de amor Eu sem você, sou adulto menino Dando a traquina e brigando de amor Eu sem você, me sinto solitário Eu pensei no aquário, matando na solidão Eu sem você, sua chuva que cai sem sabera De parecida de mexer Eu sem você, sou do povo vazio Com o leite do rio que a mãe do Senhor Sem você, nada mais sentido Voltar com o orelho nas luzes do pincel Eu sem você, sou adulto menino Dando a traquina e brigando de amor Eu sem você, sou adulto menino Dando a traquina e brigando de amor E com você, eu me devo todo Olha que você, seu do povo vazio de carne É tudo que eu sou, tenho alegria Pode que a vida me sorria com você aqui E com você, seu feliz, seu velho Só me carrega a lembrança de ti É tudo em dia, o nosso tempo voa Olha, não é a doa Eu volto a sorrir Olhando o ninho, a vida deixa por Me sinto um beijo, o governador se abre Olhando o ninho, a vida deixa por Me sinto um beijo, o governador se abre Agradecer a presença da Polícia Militar Dando o apoio total nessa festa maravilhosa É a ficha da Polícia Listo Em Foral, 2015 Sucesso, Oscar! Nada pouquinho tem eles Os amantes Eu, sem você, me sinto um sanitário Eu, sem você, sou a chuva que cai Sem saber onde vai se bater no chão Eu, sem você, sou do povo vazio O leite do rio que a noite cegou Sem você, nada faz sentido Faltar com o meu medo nas mãos do pintor Eu, sem você, sou adulto, menino Eu, sem você, sou adulto, menino Eu, sem você, sou do povo vazio O leite do rio que a noite cegou Sem você, nada faz sentido Faltar com o meu medo nas mãos do pintor Eu, sem você, sou adulto, menino 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 O tempo voa, olha, não é à toa Eu volto a sorrir Galhão, Luiz, a vida tem sabor E se tu beija, por dentro da flor Se abri Galhão, Luiz, a vida tem sabor E se tu beija, por dentro da flor Se abri O sucesso está aqui Vamos sair De algum lugar Que sabe até dançar Na beira do mar A lua linda vai clarear Tomar o chope E alagar E tem que ser cerado Eu sempre di Se viu o olhar Só volta a falar Você não sai do meu pensamento Espereira do meu pensamento Espereira por esse momento Meu coração Calma, paciente Lento Imagina eu sou Agora quer falar Olha o senhor, olha o senhor Veja, veja, veja minhas mãos Veja, veja minhas mãos Sua não se sabe se vai dizer O senhor E o senhor Não é reproduções O alagoa dos cavalos O sucesso está aqui Quando eu saí de algum lugar Quem sabe até dançar Na beira do mar A lua linda vai planear Tomar um chope, dialogar E ver que você será Eu sempre disse Me vai dar só falta falar Você não sai do meu pensamento Obrigado, meu Deus Me espera por esse momento E o coração é mais ciente Mas eu sou Agora você consiga Eu espero, eu espero Eu espero, eu espero Ó, você, irmão Ó, tá doce Agora eu já que comeu Paulinho, gravações Aí, João Mourão E eu esperei Mas, esperei Que, esperei Me esperei Esperei tempo pra ficar com você Agora que eu já Diz o meu, por favor Não vai embora Veja, veja, veja minhas mãos Se eu não nos exames Vai dizer sim ou não Ô, meu Deus Veja, veja minhas mãos Se eu não nos exames Vai dizer sim ou não Ponte que, porão, porão O sucesso está, 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 está aqui Viva, não tem não, mas a gente é feliz E por você eu rodo muito Dei um segundo pego Arranjão Nosso mundo de besteira Bebo na toqueira Amor é essa paixão Seu mundo, vou ter um sorriso Tudo o que precisa De você sonhar Quero provar tudo a bem E sempre me te ver Eu me senti Eu tô apaixonado por você E meu maior desejo é te ter E você virou minha cabeça Cadê Gilson Gil? Cadê Gilson Gil? E você me deu Você valeu a preparação Com a força de um furacão Lembra aí Não diz que eu enlouqueçar Você Eu tô apaixonado por você Matei Gilson 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 Eu adoro essa paixão Eu sou logo por teu sorriso E tudo que preciso Rapaz, tá cheio, mulher bonita aqui, rapaz Isso, mas eu tenho que ir mais cedo pra cá que isso Só gatinha, meu Aí eu gosto, eu gosto, ó Eu tô machucado por você E com o maior desejo antes dele E você me enlouquei a cabeça Você bateu meu coração O ar do setinho, o furamão Vem pra mim Antes que eu enlouquei a cabeça Estou machucado por você O teu maior desejo é te perder E você me enlouquei a cabeça Você bateu meu coração O ar do setinho, o furamão Vem pra mim Antes que eu enlouquei a cabeça O Valdir e Moral O sucesso vai suar O sucesso está aqui Conhece Conhece E dei uma carta pra levar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Só que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar E me deixou sempre a sonhar Fale agora Pelo amor Fale agora Eu preciso só saber Eu preciso só saber Eu preciso só saber Eu preciso só saber Diga pra mim Gra onde está Diga pra mim Igual a razão E dessa pista E solidão Melhante amor Te abra a minha humildade E abra-me igual a canção E dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse um dia me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei em teu tolo Apergava o meu dor sem pensar Melhante amor Te abra a minha humildade E abra-me igual a canção E dessa triste solidão Melhante amor Te abra a minha humildade E abra-me igual a canção E dessa triste solidão Beleza O R para vocês Esse é moral O senhor do Cosméticos Se uma estrela cadente O céu cruza Uma chama no corpo De entender Vou fazer um pedido E te chamar O começo do sonho acontecer Todos os dedos tocarem Quando o céu O universo vai todo estremecer As estrelas rodando Vem cá ao céu E sem moito É por eu e você Nós atingimos o nosso coração Se acalmando depois da extensão Quando o sol se prepara Pra nascer Os sonhos de amor A gente sabe Como você espere O monte pra ninguém A lua sabe Que eu me abençoe Se você é o Porque você não vem O sonho de amor A gente sabe Como você espere O monte pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é o Porque você não vem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Volte Moral Moral O sucesso está aqui O nome inteiro é Luciano Quartesco E o estelo é cadente Se o céu cruzar O oceano do corpo Me acender Vou fazer um pedido De samba No começo do sonho Acontecer Quando os dedos Tocarem Lá no céu O universo vai Todo estremecer As estrelas rodando Em carrossel Testemunhas de amor Eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Os sonhos de amor As noites sabem Como eu te esperei Por onde pra ninguém A lua sabe E a lua sabe E a lua sabe E a lua sabe E o céu Porque você não vem Sonho de amor Olha o swing Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Um ar de promoções Esse é o modal Conceição de amor Esse é o vídeo Mais apaixonado Do R&M Pode se passar Pode se passar Que eu vou Ah, com você eu vou Mas eu quero nada Nada de temer Eu vou se defender Pra ficar com você Faço qualquer parada Sou poeira Que o vento não levou Sou caminho Que só o amor pesou Estou nessa caminhada Sou alguém Que você olha E não vê Mas eu sigo você Como osso de guarda Pode se amar Que eu vou Ah, com você eu vou Pra qualquer estrada Nada de chorar Eu só desculpe você Pra ficar com você Faço qualquer parada Sou poeira Que o vento não levou Sou caminho Que só o amor pesou Sou nessa caminhada Sou alguém Que você olha E não vê Mas eu sigo você Como osso de guarda Como osso de guarda Sou poeira Que o vento não levou Sou caminho Que só o amor pesou Nessa caminhada Sou alguém Que você olha E não vê Mas eu sigo você Como osso de guarda Que o vento não levou Sucesso está aqui Nada de temer Nada de temer Eu vou se defender Sou tudo Com você Pra ficar do seu lado Sou poeira Que o vento não levou Sou caminho Que só o amor pesou Sou nessa caminhada Sou alguém que você olha E não vê Mas eu sigo você Como olhos de glada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só amortizou Sou nessa caminhada Pode que você olhe e não veja Mas eu sigo você Como olhos de glada Valdique Moral, Moral Sucesso destaque E aí o seu som Esse é Moral, viu? Um R em promoções Amanhã tem Valdique Moral Diogo Lopes Eita, e vamos dançar Pra recordar Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Atenda essa chama De amor e querer São nós dois e nosso ninho Testemunhas para que Nossos corpos sozinhos Sozinhos de prazer Amor Amor Me leva, faze-me o que quiser Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faze-me o que quiser Me usa Me usa Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher É ser tua mulher É ser tua mulher Tanto que quer, faze-me o que quiser Se você me ama Me leva, faze-me o que quiser Fazer-me o que quiser Me usa, faze-me o que quiser Nossos corpos Nossos corpos Nossos corpos Me leva, faze-me o que quiser Me usa Me usa Me usa, faze-me o que quiser Me usa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Recordar Recordar Porque recordar é viver Saltinho moral Esse é o índio mais apaixonado Eu vivi todo esse tempo só pra você Vivi contigo minha felicidade E nossos momentos são difíceis de feliz Você vai ser Você vai ser Minha outra verdade E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que eu Vente nas leis Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto Se despedir Olha o que houve Não é o que houve Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto Eu vou no amor de mim Eu vivi todo esse tempo só pra você Divi contigo Divi contigo minha felicidade E nossos momentos são difíceis de feliz Você vai ser Minha outra verdade E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto Olha o que houve Não é o que houve Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto Eu vou no amor em mim Minha tarde de mim Já com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido Aparecer meu paraíso Sozinho E não vou deixar você partir Se sair de mim Se despedir Olha o que houve Este noção Não é o fim Eu não vou tentar você partir, sem sair de mim, sem despedir Olha o que sinto, eu vou lembrar de mim Bom, dica em coral, coral, o sucesso está aqui Eita, tudo isso que eu digo é bom, viu? Daqui a pouquinho, porra, desabando Vamos ser bacionadas, gente É muito amor Valdir e Moral, Moral, o sucesso está aqui Meu amor Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá pra ver Que não tiver de volta ao seu amor Meu coração Se quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica atrás de você E os meus sonhos E os meus sonhos E os meus sonhos Descobre de você Na praia Na praia Nossa, amor Sobre o faro das estrelas E da lua A areia A areia A areia Do mar É tão vila Por você Tornando o ar Bom, dica em coral, Moral O sucesso está aqui Meu amor Meu amor Não me interessa aqui Por favor Vou se usar Se a vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá pra ver Se não tiver de volta ao seu amor Meu coração Se quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Se eu sou esse é feliz E os meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o faro das estrelas E da lua A areia Do mar É tão vila Por você Tornando o ar Na praia Nós dois Sobre o faro das estrelas E da lua Maria Do mar É tão vila Por você Tornando o ar Simbora Tone E o nome dele Vai o Dique Moral Dique Moral O índio mais apaixonado Parece um estoque Continua noção do que tá vindo Não quero mais apaixonado Não quero mais apesar de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais apesar de você Não quero mais apesar de você Na hora que um dia eu te amei Se chorar por você foi em vão Corações e outras razões Vou tentar esquecer de você E o dia eu vou ter descobri O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Porque ele está Ao seu lado Sobra se falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Não quero mais apesar de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais apesar de você Não lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por outras razões e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia eu não sei descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Porque ele está Ao seu lado Sobra se falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se chorar Se chorar Se chorar Ao seu lado Se chorar Se chorar Compareça Compareça ao palco Se chorar Se chorar Se chorar Se chorar Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu E valeu E valeu Meu parqueiro Meu parqueiro Se chorar Se chorar Se chorar E valeu Meu parqueiro Teu amor valeu boi, teu calor valeu boi, ter você valeu boi, meu barqueiro. Leve o seu som, um R pelo sonho, a potência. Leve o seu som, um R pelo sonho, um R pelo sonho, um R pelo sonho, um R pelo sonho. Leve o seu som, um R pelo sonho, um R pelo sonho, um R pelo sonho. Leve o seu som, um R pelo sonho, um R pelo sonho, um R pelo sonho. Leve o seu som, um R pelo sonho, um R pelo sonho. Tamo junto! Ai, papai! O tempo conserta tudo, ninguém perde por esperar. O desprezo que vou esconder, olha na noite que nem tem chorar. Olha o seu som, um R pelo sonho, um R pelo sonho, um R pelo sonho. Deus conserta tudo, Deus conserta tudo, sabe aquele jeito que você me deu. Eu tô tomando na balada com o isquim, um R pelo sonho, um R pelo sonho, um R pelo sonho. Eu tô curtindo com a galera ainda no raia pra tu. Eu tô curtindo com o r pelo sonho, um R pelo sonho, um R pelo sonho. Eu tô curtindo com a galera ainda no raia pra tu. Eu tô curtindo com a galera ainda no raia pra tu. Eu tô curtindo com a galera ainda no raia pra tu. Eu tô curtindo com o r pelo sonho, um R pelo sonho. Eu tô curtindo com a galera ainda no raia pra tu. E ela fica muito louca, que a bebada tá querendo tirar a pomba Tá me provocando, me batendo de tesão Ela é mais que linda, a rainha do seu ação Mas eu tenho um problema, que é pouquinho demais Mas eu não canto, e ela não sabe o que mais Sou louco por ela, ela só quer me ver O casal, ela beijou, sei o que eu vou fazer 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Liga pro Samu, Léo, 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 chama o Samu E ela bebeu demais, eu tomo em casa Olha que aplica, aplica Aplica, aplica Olha que aplica, aplica Ela bebeu demais, eu tomo em casa Aplica, aplica Aplica, aplica Aplica, aplica Está magando prazer, sei Ela Correndo de são E quando ela bebe, ela fica muito bom Fica boba, tudo pra querem batir Tá me provocando, me matando, me desando É o problema, que linda, a rainha exerção Mas eu tenho um problema, que é pouquinho demais Você não vou ficar Ela não sabe o que vai Se não for ela, ela só quer beber O casco é a da beija, eu sei o que vou fazer Correndo de são E quando ela bebeu demais, eu tomo em casa E quando ela bebeu demais, eu tomo em casa Aplica, aplica Olha que aplica, aplica Ela bebeu demais, eu tomo em casa Olha que aplica, aplica Aplica, aplica Aplica, aplica Ela bebeu demais Obrigado gente, obrigado turma do Aguas Cavalos Dia 15, estou de volta, inauguração do cinto Obrigado Álvaro Que Deus abençoe você, meu querido Obrigado Canilson Obrigado, obrigado, obrigado Fica agora com Amor dos amantes Alexandre, Alexandre garotão Fica aí, Gil Fica aí, Gil Fica aí, Gil Tchau, tchau gente Até a próxima E nunca se esqueça Deus é o maior Valeu Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau